Gente, o seguinte, tô passando aqui pra falar com vocês sobre um assunto muito importante que aconteceu agora nessa madrugada. Tô com essa cara de sono porque eu não dormi nada, tava assistindo filme e era mais ou menos 3 horas da manhã, mais ou menos. Meu telefone toca. De madrugada, quando o telefone toca, o coração da gente chega a disparar, né? Alguma coisa aconteceu. Aí o menino me ligou, Chico, me ajuda, Chico, meu cachorro aqui deu um problema. Na hora que ele falou isso, eu falei, moço do céu, mordeu alguém? Ou então tá mordendo alguém? Ou é alguma coisa em relação à mordida, né? Quando de madrugada liga pra gente pedindo ajuda e já é falando sobre cachorro, na hora, na cabeça minha aqui, já vem que atacou alguém, algum problema de mordida. Eu falei, moço, o que aconteceu com o seu cachorro? Aí ele falou, cara, meu cachorro, sem querer aqui, o portão abriu e o cachorro foi pra rua. A gente tá procurando o cachorro, a gente encontra o cachorro, ajuda aqui, pelo amor de Deus, porque a gente não sabe mais o que a gente faz e o cachorro, se ele ver alguém na rua, ele pode acabar mordendo. Eu falei, eita, e agora? Eu falei assim, ó, passa aqui em casa, vou pegar o cambãozinho e a gente vai atrás desse cachorro, vamos ver se a gente acha. O bom que tá de madrugada, tem praticamente ninguém na rua, tranquilo. Aí a gente saiu procurando, 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 até que a gente conseguiu encontrar o cachorro. E na hora que eu peguei esse cachorro, menino, gente, era um hot valley, ele não falou comigo de cachorro que era, não. Ele falou o cachorro, eu tô achando que um cachorrinho, né, sei lá, na minha cabeça pra mim era um cachorrinho. Aí era, na hora que eu vi que era o bichão preto, menino, olhando pra mim, falei, ô meu Deus do céu, agora, de noite, falei assim, agora vai. Ele chegou perto do cachorro, e quem disse que o cachorro chegava perto? Porque o cachorro sabia que ele ia pegar ele, né, e o cachorro deu linha. Aí eu peguei, fui tentar pegar ele, se sentiu até aquato, me deu uns rosnadão, menino. Falei, agora o bicho pega. Armei o laço, né, armei o laço, assim, e já fiquei de frente. Aí ele pegou e ficou próximo à casa da menina ali, e tinha uma árvore. Aí ficou próximo à árvore, e o menino ficou do outro lado, e eu fiquei do lado de cá. E esse cachorro pegou as patas traseiras, só viu um cavão terra pra trás. Mas eu falei, agora vai, ele vai partir pra cima de mim agora, fez igual o Zia, entendeu? Tipo, um touro jogando terra pra trás. Fiquei firme, fiquei de boa. Na hora, assim, eu fiquei firme, mas tava tremendo o bichão lá. Aí eu peguei o laço e fui mirando, assim, sabe, o menino foi tentar pegar ele. Na hora que eu fui tentar pegar ele, ele virou. Na hora que ele virou, eu consegui passar o laço. Aí que eu passei o laço, ele correu, e eu consegui puxar. Puxei o laço, enrolei, e ele veio pra cima de mim, e o menino pegou e foi lá e segurou ele pela coleira, né? Caramba! Falar com vocês a verdade, que eu fiquei um pouco cismado ali naquele momento, sabe? Fiquei um pouco cismado, porque o cachorro eu nunca vi na vida. Ele também nunca me viu, né? Nem eu nunca vi ele, nem ele nunca me viu. Então, tipo assim, somos dois desconhecidos ali, um para o outro, né? Aí a gente conseguiu pegar o cachorro, né? A moça ajudou também. A gente entrou no carro, ela segurou o cachorro atrás, e eu fiquei daquele jeito, vocês estão entendendo? Porque o cachorro tava sem focinheira, só tava com a coleira, e eu fiquei com medo do cachorro vir em mim. Por quê? Eu não tava com confiança, assim, que aquela menina ia aguentar segurar aquele cachorrão. Aí eu fiquei meio cismado, quase que eu vim a pé. Falei, não, pra deixar que eu vou embora a pé, amigo. Aí, como ele falou, não, né, bora. Eu falei com ele, moça, se eu não ia aguentar segurar esse cachorro, eu falei, aguenta, 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 com a letra no carro e fica tranquilo. Botei muita fé, não. Aí a gente entrou dentro do carro, ela segurou o cachorro lá e eu com a porta, a gente sentei na frente, né? Com a porta aberta, analisando, né, pra ver se ele ia aguentar mesmo. Aí ela pegou e segurou o cachorro lá e o cachorro dentro do carro ficou mansinho. O que é que acontece? O portão tava desse tanto aberto. O portão é portão automático, né, tem o controle pra abrir. Aí eu falando que sem querer, não sabe como, deve que apertou o controle no bolso, alguma coisa, e o portão abriu um pouco. Então, quando ele saiu lá fora pra poder servir a ração pro cachorro, viu o portão meio aberto. Ele correu e fechou. E caçou o cachorro, cadê o cachorro? Aí ele viu que o cachorro já tinha saído. Então, gente, deixando pra vocês aqui um alerta a respeito disso também. E eu ali embaixo, mesmo quando estiver pronto, não vou colocar portão elétrico, não. Porque se eu estiver aqui, ou então estiver mexendo sem querer apertar ali e o portão abrir um pouco, eu nem vejo. Então o cachorro pode sair pra rua. E isso aí que aconteceu me deixou até com medo, sabe? Porque tem muita gente que eu conheço que tem portão elétrico em casa. Então, uma hora ou outra o cachorro também pode escapar ali, né? E aí pra fora, que muitos portões aí o pessoal usa realmente são elétricos. Tem vezes que o cachorro sai e a pessoa nem vê. Então pode acabar acontecendo um problema por causa disso. Então eu acho mais viável ter o portão elétrico e mete lá um cadeado. Entrou pra dentro ali e tal, colocou o carro pra dentro, fechou o portão, vai lá e coloca um cadeado. Porque se você entrar pra dentro e sem querer bater, esbarrar ali a mão e o portão for abrir lá, ele não vai abrir que o cadeado vai segurar ele. Antes de segurar ali o portão do que o cachorro sair pra rua. Beleza? Deixando aqui pra vocês o alerta. Aí o rapaz, né, ele até explicou a respeito que foi no portão. E eu até falei com ele, eu falei com ele, moço, toma cuidado com esse portão. Porque uma hora é de dia, por exemplo. E se tiver muita gente na rua e acontecer isso de novo, e o cachorro acabar mordendo alguém, aí dá problema. Ele falou que não, vai tomar cuidado. Foi a primeira vez que aconteceu e tal, agradeceu muito. E queria ter me pagar, perguntando quanto que era o trabalho. Falei, que trabalho? Falei, não, você tem que me ajudar e tal, com o cachorro. Falei, não, isso não é nada não. Então, tipo assim, gente, essas coisas, é ajuda. Isso não tem nada a ver com pagar, nem nada. É ajuda. A gente sai e vai lá fazer. E outra, gente, eu fiquei doidinho pra filmar o cachorro. Só que, olha que chegou lá, cadê o celular? Eu saí tão rápido que eu esqueci o celular carregando. Então, não deu nem pra filmar o cachorro. Eu tava doidinho pra filmar o cachorro lá, pra gente trazer algumas imagens do bichão. Porque eu vou falar com vocês a verdade. Cara, pitbull é tranquilo pra gente pegar, né? Que ele é menor. Agora, o Rottweiler é muito grande, né? O bichão lá, pretão lá, e tava de noite. Então, tipo assim, eu falava que vocês a verdade. Eu não corri nem nada do tipo, mas eu fiquei meio cismado. Se aquele bicho parte pra cima mesmo ali, não dá pra laçar ele a tempo, aí ia ser complicado. Porque aí, felizmente, eu iria me machucar. E o cachorro, a gente ia ter que dar um jeito pra poder abrir a boca dele, pra poder soltar. Mas, depois, quando entrou no carro, igual eu tô te falando, lá fora, ele ficou rosmando, mas dentro do carro, ele ficou tranquilo, né? E tô gravando aqui, até por causa que ele acompanha o canal, pra eu colocar cadeado no portão. Mesmo que o portão é elétrico, coloca um cadeadinho aí, pra poder tá segurando a onda, beleza? Pra poder tá evitando que aconteça novamente esse problema. Ok, gente? Já aconteceu algum problema parecido com vocês? Comenta aí embaixo se você já teve algum problema nessa questão aí de portão elétrico. Ok? Comenta aí, pois é bom compartilhar. E agora eu vou tentar dar uma cochilada ali, porque às vezes tardeu agora, tô com sono. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!